Olha, sério, um assunto muito sério agora, ou no começo do jornal, tá na moda inclusive esse tipo de ação, né? Um homem, ele é acusado de aplicar um golpe financeiro aqui no DF, em troca de um falso investimento. Ele prometia lucros altíssimos. A maioria das vítimas, gente, são policiais. Na terra. Esse policial militar tem vivido assim, nas sombras, desde que um golpista acabou com os sonhos que ele tinha. Eu investi primeiramente 10 mil reais, e a partir do momento que foram, que foi ganhando confiança, né? Que foram sendo pagos os contratos que ele tinha prometido pro pessoal, e eu recebendo mensalmente. Eu, assim como outras pessoas, ganhamos confiança e colocamos mais dinheiro. Depois eu coloquei mais 45 mil, então somando 55 mil reais. Além dele, cerca de 30 outros policiais militares do DF caíram no suposto golpe de pirâmide financeira. Os negócios teriam começado numa reunião dentro do 20º Batalhão de Polícia Militar, na região do Paranoá, em março de 2020. Teve uma série de fatores, né? O crime de estelionato, geralmente, tem uma certa confiança entre a vítima e o autor. Seja uma confiança conquistada momentos antes, ou seja uma confiança que tenha vários elos aí que se ligam. No nosso caso específico, eu falo por mim, mas eu falo por outros policiais que também entraram nessa por um motivo específico. O pai do estelionatário aí, então policial militar do Distrito Federal da Reserva, ele levou o filho até o batalhão, o 20º Batalhão, e lá ele apresentou o filho dele como sendo um rapaz muito bom no mercado financeiro. Mostrou as movimentações financeiras, ganhos e perdas dele, num período determinado, e ele tinha um saldo muito positivo, né? E beleza, aí a gente, a princípio, ficou meio cético, mas beleza, decidimos investir um valor pequeno. Funcionava assim. As vítimas aplicavam o dinheiro na empresa 2P Trader com a promessa de receberem 20% do total mensalmente. Seria o lucro da aplicação diária dessa quantia na Bolsa de Valores. Os contratos, geralmente de seis meses, previam que ao término, o valor integral aportado fosse devolvido aos investidores. Mas assim que os pagamentos mensais cessaram, começaram de um lado as reclamações e do outro as desculpas. Aqui é a Betânia, do financeiro. Eu estou mandando essa mensagem porque a Isabela, que vem tratando dos assuntos com vocês, está doente. Ela não vem trabalhar hoje, talvez ela não consiga vir essa semana. Então, eu quero pedir a compreensão de vocês. Eu estou com dois telefones para responder mensagens hoje. Tem muitas mensagens aqui para eu responder, coisas para resolver. Teve algumas pessoas que mandaram mensagem no telefone ontem à noite, estou verificando agora. Mandaram mensagens hoje, desde as 7 horas da manhã. Então, tem muitas pessoas para eu dar uma resposta. Então, eu vou pedir a paciência de vocês, porque eu vou estar com dois celulares hoje para responder todo mundo. E eu estou também resolvendo outras coisas com relação à planilha de pagamentos. E os alvos não foram só policiais militares. Depois que o caso foi parar na Polícia Civil, quase 200 vítimas foram identificadas. Um prejuízo milionário. As pessoas devem suspeitar de ofertas de investimentos com ganhos acima do mercado. Devem verificar também se essa instituição, ela é credenciada pelo Banco Central e fiscalizada pela Comissão de Valores Imobiliários. E reaver o dinheiro de tantas vítimas não vai ser tarefa fácil. Esse advogado representa as cinco delas, que juntas perderam mais de 100 mil reais. Algumas vítimas fizeram empréstimo bancário, outras fizeram de carros, outras fizeram de motos. E outras pegaram o dinheiro que tinha das suas lojas para aplicar na empresa 2P3, conforme ele prometia o retorno desse investimento. Olha, a nossa equipe conseguiu o contato privado do Pedro Gil Fonseca Duarte, que é apontado aí por essas vítimas, como o principal responsável pela empresa. A gente vai telefonar para ele agora, para ver o que é que ele tem a dizer sobre toda essa questão. Está chamando. É, a ligação caiu aqui, aparentemente alguém desligou. Ninguém atende. Por meio de nota, a Corregedoria da Polícia Militar informou que um inquérito foi instaurado para apurar se houve ou não participação do policial militar da reserva. Ele é apontado como intermediador entre o filho e os policiais. Neste documento, o nome do policial aparece como o primeiro fiador. É uma organização criminosa que se voltou para cometimentos de estelionatos. Estelionatos diversos, sempre na mesma modalidade, mas que atingem pessoas diferentes, em valores diferentes também. E o que mais indigna as vítimas é saber que a empresa continua atuando. Ele continua cometendo esses crimes, então para a garantia da ordem econômica aí, para que novas pessoas não caiam nesse caso, nessa situação aí. A gente pede uma prisão preventiva desse rapaz aí, bem como com o sequestro dos bens dele. As autoridades sabem bem como lidar com esse caso, então a gente veio à mídia para trazer o caso à tona, para que sejam tomadas medidas mais drásticas, entendeu? Porque ele continua cometendo golpes e pessoas estão perdendo seu patrimônio, conquistado há muito tempo. E isso tem gerado, não só para a gente, mas como as pessoas que vão cair no golpe, vai gerar muita dor de cabeça. Bom, sabe aquela história, você tem que desconfiar? Ah, mas não é ser chato não, é desconfiar. Porque infelizmente hoje, tem muita gente que fala, não, ó, eu tenho a solução do seu sonho. É um lucro de 20, 10% aqui ao mês, você vai virar um jogo na sua vida. Gente, calma. Mola demais, você sabe, né? A gente fica daquele jeito desconfiando. Então, nesse caso, mais um caso que a gente mostra, o cara ganhou confiança aí das vítimas, conseguiu entrar, e muita gente se endividando para tentar lucrar no final do mês o dobro. Esse negócio aí, gente, é, vou lucrar o dobro. Calma, calma, calma. São casos e mais casos, eu conheço já, ó, mais de cinco colegas próximos aí, que já vieram me encantar, ah, não, vai dar certo. Calma. E muito espertinho, hein, muito um 7-1 na praça querendo dar golpe, tá? Fique atento.